Falamos aqui do Centro de Caxias, de frente à Delegacia da Mulher e também da Delegacia Regional, plantão central da Polícia Civil, para falar de um número que cresceu muito, que foi o número de denúncias na Delegacia Online. Por conta da pandemia, muitos serviços da Delegacia no estado do Maranhão foram para a internet e a demanda cresceu. Houve um crescimento de registros de boletins de ocorrência online de 192,8%. Isso é um volume muito grande comparado ao ano passado. A Delegacia Online registrou 16.441 denúncias via internet e, segundo a polícia, os casos são relacionados a extravios, preservação de direitos e furtos simples. São os casos que na maioria chegam. Outros casos também são registrados. Esse número de mais de 16 mil ocorrências é superior ao de 2020, que aos primeiros dois meses de 2020, que corresponderam a 5.615 ocorrências. Então, os primeiros dois meses desse ano foram muito maiores em volume de denúncias do que os dois primeiros meses do ano passado. Só repetindo mais uma vez, ano passado foram 5.615 ocorrências. Este ano, 16.441. Lembrando que as ocorrências registradas pela Delegacia Online tem a mesma validade daquela ocorrência registrada aqui mesmo, no plantão. O que às vezes pode ocorrer é que o próprio sistema pede que a pessoa e o agente que atender essa ocorrência, ele pede para que você faça alguma correção. E essa correção é sugerida via e-mail. Mas, e também há situações em que há um pedido para que você venha pessoalmente no distrito, caso haja um avanço nas investigações sobre o caso relatado. Outras informações em nossa programação, Júlio Massilva, com imagens de Júnior Viana para o programa Pela Manhã. Obrigado. Obrigado.